E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O versículo na segunda epístola a Timóteo diz que nos últimos dias o homem seria sem afeição natural. Na época do Antigo Testamento, algumas das nações pagães também eram sem afeição natural. Tanto que era comum as mães fazerem o que a Bíblia descreve como fazer os seus filhos passarem pelo fogo. Isto referia-se ao costume de oferecerem os seus bebês para o deus demoníaco Moloque, um ídolo imenso com braços móveis presos com dobradiças nos cotovelos. A sua boca abria e fechava e havia um fogo enorme dentro dele. Era o método que eles, no seu egoísmo, usavam para livrarem-se de seus bebês. Os métodos atuais na nossa geração moderna e iluminada são tão cruéis e bárbaros quanto os antigos. Apesar da medicina moderna deixar evidente que a vida humana começa no ato da fecundação, todos os anos milhares de criancinhas indefesas são assassinadas em hospitais e clínicas antes de nascerem ainda dentro do ventre das suas mães. A palavra de Deus diz... Nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes. O aborto é uma indústria que gera 700 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Todos os dias são abortados antes de nascerem uma média de 4.257 seres humanos nos Estados Unidos, ou seja, um milhão e meio por ano. Há dois abortos para cada cinco nascimentos no mundo. Na antiga União Soviética, uma mulher normal tem quatro abortos durante a sua vida. 90% das primeiras gestações são abortadas. Todos os anos, no mundo todo, 54 milhões de crianças são assassinadas dentro do ventre das mães. Apesar de algumas mães abortarem por razões justificadas, No geral, o aborto é um dos maiores pecados pelos quais Deus vai julgar esta última geração. Um outro é a Sodomia. O livro do Gênesis relata detalhadamente como os homens de Sodoma tentaram molestar sexualmente os mensageiros angélicos enviados por Deus quando estes foram avisar Ló para fugir da cidade antes que ela fosse destruída. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus aqui estava dando uma outra ideia das condições e tendências do mundo logo antes da sua volta. Aumentaria a Sodomia, ou seja, o homossexualismo masculino. Sem dúvida, os padrões de moralidade hoje são como nos dias de Ló e iguais aos que prevaleciam em Sodoma e Gomorra. No livro do Apocalipse, o apóstolo João previu que nos últimos dias o mundo se desviaria de Deus e adoraria e seguiria Satã. Para as gerações anteriores, tal profecia parecia impossível de ser cumprida, mas hoje não. Satanismo explícito tem sido considerado a subcultura de maior proliferação entre os adolescentes americanos. E o reavivamento da magia negra e o ocultismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. No princípio do capítulo 16 de Mateus, os inimigos religiosos de Jesus o desafiaram a lhes mostrar um sinal do céu. Ele respondeu-lhes, A tecnologia moderna melhorou grandemente a nossa habilidade de prever o tempo. Mas será que somos cegos para os sinais escuros da época na qual estamos vivendo? Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A nossa geração, a geração na qual estes sinais do fim estão se cumprindo, não passará até que tudo se cumpra. Então, o que falta ainda acontecer? Bem, um dos últimos sinais do fim propriamente dito, é a ascensão de um governo único mundial, liderado por um ditador sobre-humano. O anticristo. O anticristo. Também mencionado na Bíblia como o filho da perdição e a besta. Ele, como Hitler, que foi um protótipo do anticristo na história, será possuidor de grande carisma e oratória. Falará coisas espantosas. Estamos vivendo em dias no mínimo emocionantes. E em breve haverá grandes mudanças globais. As cortinas se abriram para a última cena da grande peça teatral da Terra. Teve início o espetáculo e agora não pode mais parar. Quer queiramos ou não, a vida de cada um de nós será afetada por estes grandes acontecimentos. A contagem regressiva para o Armagedon começou. A melhor maneira de estar preparado para o futuro é recebendo Jesus como seu Salvador, pois ele prometeu que estaria com seus filhos para protegê-los, suprir para eles e guiá-los em épocas de dificuldades. Jesus lhe dará a força e a coragem para enfrentar destemidamente estes problemas futuros e o ajudará a sobreviver até o fim deste mundo, quando então ele o recompensará muito além dos seus sonhos, no mundo celestial que está por mim. Se você ainda não conhece Jesus, gostaríamos de convidá-lo a receber a vida eterna que ele lhe oferece de graça. Basta repetir comigo esta simples oração. Querido Jesus, por favor, entre no meu coração. Perdoe os meus erros e pecados e me dê o presente da vida eterna. Ajude-me a amar você e dar o seu amor e verdade ao mundo. Amém. Apenas uma vida e logo passará. Só o que for feito por Jesus Cristo permanecerá. Jesus disse que devemos fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Por favor, trabalhe conosco e ajude-nos como puder a dar ao mundo o amor de Deus e ajudar outros durante estes tempos difíceis, mostrando-lhes o mundo maravilhoso que vamos ter depois. Por favor, trabalhe conosco e ajude-nos como puder a dar ao mundo o memória muchas ferramentas,